Essa parte é da hora, essa parte é da hora que mais um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça o meu quadrado Chave hein galera, chave mano E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo Dessa vez a gente tá aqui na garagem galera, estamos aqui na garagem E hoje a gente vai mostrar o som do Voyage Vamos tocar o hongri aqui velho, no som aqui pesado, tá ligado? Vamos fazer um vídeo monstro aí pra vocês aí E vamos ver o somzinho do Voyage aqui, vamos explicar um pouquinho aqui do som Meus projetos que eu tenho aí pra fazer no Voyage aí também E é isso aí mano, vamos deixar no like galera, vamos deixar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar aí pra geral aí, pra fortalecer nossa caminhada Então galera, qual será que é o meu som velho? Meu som é um 69 original do Voyage mesmo Ah, original do Voyage não é né velho É original, o tamanho do alto-falante do Voyage é um 69 né E a gente tá com um 69 no Voyage, mas é fortinho O 69 da Hotstar, acho que fala assim né, Hotstar Tamo com esse painelzinho aí, quanto a girão ali, tá ligado? Cada garrafa de espumate Essa toca demais, tá ligado velho Só não pode dar direitos autorais aí no vídeo, né velho E aí me lascou tudo, tá ligado? Eu não curto postar vídeo com direitos autorais Ó, ó Esse estrala velho Nossa, a música deu grave tio, grave demais Essa daqui é chave mano, essa daqui é chave demais Vamos ali no alto-falante ali velho Pegar a chave aqui Galera, a gente tá com 69, tá ligado? 69 ali ó Não liga não o porta-mala aqui, meio bagunçado A gente tá com um projeto de pão a caixa aqui Vamos mais pra frente, a gente vai fazer uns projetinhos Essa é pesada hein galera Nossa, essa música é muito chave Essa é chave mano Vamos pra outra aqui Ó, essa é chave também tio Muito chave essa música Nossa né, eu não vi essa lança Música pesada tio, treme em tudo Tamo de 169, tá extremo demais tio Ó, ó, se liga Mano, só musiqueira pesada tio Essa é os músicos que o pessoal mais pede aí velho Hungria não troca nova aí, tá ligado? E essa música velho É chave velho Sem palavras Chave demais E o 69 aqui troca demais velho Não varia atrás ali Se liga mano Se liga mano No Voyagin Voyagin tá chave mano Musiqueira tocando ali no alto-falante 169, tamo de 169 né Que a gente não tem caixa por enquanto Mas em breve aí, tá ligado? Mano, musiqueira pesada galera Já vamos estralando no like, tá ligado? Vamos estralando no like Merecido mano Essa parte é da hora velho Essa parte é da hora Que mais Chave hein galera Chave mano E essa galera Essa é chave também velho Ó Vamos paga um entretenho também Chave hein galera Chave Vamos ali mostrar pra vocês ali ó Bate demais também, tá ligado? Chave demais Esse som Tá ligado? E treino pra caramba aí E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo assim Espero que vocês tenham gostado Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral E é nóis galera Espero que vocês tenham gostado aí Tamo de 169 no Voyagin galera Ainda não é caixa Mas em breve a gente vai estar fazendo Um projetinho de alto-falante aí Pesado mano E é isso aí Vamos até o próximo vídeo Fui E é isso aí